E aí meus amigos que seguem o meu canal, hoje com mais um vídeo aqui na criação, vou atualizar, mostrar um pouco aí dos periquitos e atualizar como é que anda. Como vocês viram, passei um aperto aí esses dias, um chupoco, em relação a calopsita, do nada as aves começaram, as calças começaram a nascer, e foi nascendo de um em uma, e os pais jogando pra fora, eu pensei que tinha caído do ninho, como vocês viram aí no vídeo, as caixas não estão adequadas, mas infelizmente pela situação que está acontecendo aí, as coisas não estão nem abrindo sempre, então eu estou naquela de estar aproveitando o que eu tenho. Então, assim que sair dessas quarentenas, sair dessas coisas aí, aí eu vou colocar as coisas em ordem, vou tentar comprar caixas novas de periquito, vou tentar comprar as caixas da calopsita, quem sabe aumentar a minha estrutura, comprar algumas gaiolas, que eu estou precisando agora separar esse macho aqui, pra não vir acasalar com a fêmea que está aqui com as calopsitas. Então, eu já não tenho gaiolas, então eu vou ver se eu comprar umas duas, três gaiolas, vou tentar fazer a partir de agosto aí em diante, quando as coisas melhorarem, eu vou estar tentando aí colocar algumas novidades no canal, vou tentar ir atrás do periquito inglês, como vocês já me cobraram, mas infelizmente a minha cidade não tem, são poucas as espécies que aqui tem. A mais frequente, o conceito contrário com a mais frequência é simplesmente calopsita e os periquitos australianos. As demais aves é muito difícil ter, essas aves é muito complicado mesmo, ter essas aves assim estrangeiras aqui. Então, infelizmente, eu já procurei, hoje por exemplo, fui atrás da ração, da farinhada, para dar aos filhotos das calopsitas, quando eu for criar na mão. Pra vocês verem, eu rodei em bem uns quatro lugares, porque em questão de vender aves, aqui só tem três casas de ração. Agora aqui também tem muita casa de ração, que é só ração, não vende nenhum tipo de animais. Aí tem muitas, aqui. Hoje eu rodei umas três a quatro, atrás da papinha, nenhuma tinha. Fui encontrar, bem distante da minha casa, uma casa de ração que eu nem sabia que existia, mas fui bater lá. Saí procurando, perguntando, o povo me indicando, até que encontrei essa e consegui comprar a papinha do filhote, né? Que eu pretendo criar na mão. Estou esperando ele só abrir os olhos. Assim que abrem os olhos, eu retiro da mãe e vou criar na papa. Então, bora atualizar. Dentro dessa caixa, o vídeo eu gravei na terça-feira, que foi o feriado. Então, coloquei quatro filhotes aqui dentro. No caso, eu tinha colocado dois filhotes, maiorzinho, que nasceu o primeiro. Que, na verdade, o primeiro foi um ovo que eu deitei. Foi isso. O primeiro eu deitei um ovo. Deitei dois ovos de calopsita nele, nessa caixa. Dois ovos. Dos dois nasceu um. Então, já estava bem desenvolvido. Aí, do nada, nasceu nessa outra caixa aqui, nesse vejo menor. Começou a nascer. Nasceu o primeiro. Coloquei aqui. Tirei a mãe, né? Para ela não ver. Aí, tirei os ovos dela, que ela estava chocando. E os ovos da calopsita, um que ficou o goro. Tirei esses ovos e coloquei o outro filhote. No caso, eu fiquei criando dois filhotes dentro dessa caixa. E, com isso, eu acreditava que minha calopsita ia cuidar dos outros filhotes que iriam vinho, né? Que iam vinho, que demorou algumas semanas para vir os outros. Então, eu pensei que o primeiro que elas rejeitaram era por causa que nasceu muito cedo. Mas, na verdade, ela passou uma semana chocando os demais ovos. Dos quatro ovos que ficou dentro da caixinha, nasceu dois. E eu até mostrei para vocês que um deles eu ajudei a nascer, a tirar da casca, né? Do ovo. O outro já estava bolando dentro da caixinha e eles não estavam nem aí. Pensei que eles iam cuidar, não sei o que foi. Se foi estresse, se foi alguma coisa do tipo que aconteceu com elas. E, do nada, elas jogaram fora e não quiseram, abandonaram. Então, pela sorte, eu tinha essa da Rita com os ovos aí chocando. Na verdade, os ovos dela não nascem nada, por ela ser aleijadinha. Então, ela não consegue cruzar. Então, ela adotou os dois primeiros filhotes, ela adotou. Aí, no caso, eu coloquei mais dois que nasceu. Eu até mostrei no vídeo anterior, que eu gravei na terça-feira. E o que foi que aconteceu? Desses dois últimos que eu coloquei, um ela jogou fora. Ela não aceitou. Jogou fora, dispensou. Aí, o que foi que eu fiz? Resolvi colocar nessa caixa que também já tem filhote dentro dela. Filhote peripita. Então, eu tentei colocar, porque para você criar... Eu não estava com papinha. Para você criar o filhote recém-nascido, é muito complicado. Eu já tentei das outras vezes e não tive sucesso. Então, eu prefiro que ela cuide. Eu aguardo ele abrir o olho. Aí, eu vou e retiro e começo a criar na papa. Porque ele já vai estar durinho, já vai estar mais esperto e tudo. E vai ter mais facilidade de eu estar alimentando. Alguns gostam de alimentar na seringa, mas você tem que ter cuidado que a seringa, às vezes, entra ar no papo do filhote e acaba matando o filhote. Então, eu prefiro ou você comprar a seringa especial. Ela é em torno de uns 50 a 80 reais. Que ela vem com biquinho e tudo, certo? Para você colocar mesmo dentro do papo do filhote. Ou se não, eu firmei a colher. Essa colher de café, a menorzinha de chá. Amassei as bordas dela. E daí, ficou um fungãozinho. Eu coloco no bico dele e ele vai e se alimenta direitinho. Eu já fiz isso com o filhote de periquito. Tem até vídeo aí no canal mostrando, eu alimentando eles. Encontrei facilidade. Eu não gosto, pode até ser, tem gente que ensina a dar, alguns conhecem como fubá, alguns conhecem como cuscuz. Eu não gosto de dar esse tipo de alimento para os filhotes. Eu acredito que pode ser que dê certo, mas é algo que pode ressecar dentro do filhote e acabar matando ele sufocado. Então, assim, eu não gosto de estar fornecendo e nem gosto de estar ensinando para vocês esse método de estar usando fubá ou cuscuz. Eu não confio muito em relação a isso. Pode dar certo, muitos criam, tem sucesso, mas eu não aconselho e nem ensino como é que se faz. Eu prefiro gastar 10 reais, não fazendo aqui propaganda. É a primeira vez que eu compro, foi a única que eu encontrei, essa papinha. Pelo que fala aqui, é muito vitaminada. Gostei muito das vitaminas que ela vem. E vou fazer o teste pela primeira vez com ela. Foi a única que eu encontrei, paguei 10 reais nesse pacote. Vocês estão vendo aí, 400 gramas. E aqui, sobrou das 4 calopsitas. A daqui eu retirei ontem. A mãe, infelizmente, não criou a desse canto. E a daqui, a mãe, infelizmente, também não criou a terceira que eu coloquei. Ela só está criando as duas primeiras. A que nasceu, dos ovos que eu coloquei, e a primeira que eu coloquei com ela. Então, está tomando de conta dessas duas. Vou deixar, acredito que semana que vem eu vou estar retirando. Elas já vão estar aí, já com uma, duas semanas já. Já vai estar no ponto de eu estar retirando e tentar alimentar. Hoje, corri atrás, né? Hoje, sábado. Corri atrás e consegui essa papo. Vou tentar cuidar aí na mão. E com isso, ela vai crescer mansa. Não sei se eu vou deixar mansa, se eu vou... Meu pai já está perdiando para ficar com uma. Mas a minha intenção é aumentar a minha criação. Eu quero chegar em torno de umas 10 a 15 calopsita. Futuramente, vou tentar fazer um viveiro com cano. Cano PVC aí. Tentar ver se eu faço uma estrutura de cano. E vou começar a criar só calopsita dentro dele. Vou tentar fazer nessa mesma proporção aqui, nessa mesma medida. Bola aí. Um viveiro para eu criar minhas calopsitas. Ver se dá certo aí. Quero aumentar. A branquinha, ela já está aqui, ó. Já colocou seu primeiro ovo. O macho cinza já está aí, deitado. Então, colocou um ovo e ele já está deitado. A maioria das vezes, o macho das calopsitas só deitava após o último ovo. Pelo menos os meus, é assim. Mas dessa vez, esse daí já está deitado só com um ovo mesmo. Não sei se ela vai colocar mais. Ela ainda está com as penas meio feiosas. Quando ela fica assim, toda com as asas caídas e meio fofa, eu achei que era doença. Mas, na verdade, é porque ela está colocando ovos. Ela já está próximo de colocar ou está choca. Ela fica assim, feiosa das penas. Eu fiz até um vídeo aí. Depois eu vou estar colocando a parte onde elas estão acasalando. E vou falar um pouco sobre isso. A parte que ela acasala até ela colocar o ovos. Então, é isso, meus amigos. Atualizando para vocês. A papinha, consegui. Está aqui a papinha. Dos quatro filhotes, até agora tem dois vivos. Então, desses dois, vou tentar tirar eles semana que vem. E vou começar a criar na papa. Aquela fêmea ali já está com ovos aqui. Ela já está com... Tem dois ovos. Olhando aqui pelo buraquinho. Já tem dois ovos. Então, bora ver. Ali nasceu um. A branquinha lá embaixo. Não sei se vai nascer a primeira ninhada dela. E é isso. A criação aos poucos vai crescendo. Enfretando esse corona aí. Nesse isolamento. Agora eu vou fazer o trato. Botar comida. Trocar água deles. E é isso. Passando mais para atualizar vocês. Em relação ao filhote. Infelizmente, dois morreram. E tem dois vivos. Então, espero que esses dois aí já está grandinho. Aquele que já vai estar abrindo os olhos. Abrindo aí daqui para a semana que vem. Eu acho que os olhos dele já vão estar durinhos. Então, eu acredito que semana que vem eu vou estar tirando. Estou prestando atenção. Se ela está dando comida. Preste atenção no macho. Porque pode querer acasalar com ela. Eu pensei em tirar ele. Mas eu não tenho onde colocar. Então, é isso meus amigos. Basicamente isso. Atualizando para vocês. Essa daqui também já está entrando na caixinha aí. Logo, logo vai ter ovo. Então, é basicamente isso. Quando eu retirar os filhotes. Eu vou estar gravando. Acompanhando. Mostrando para vocês a papinha. Vou tentar fazer uns vídeos aí bem diferentes. É uma experiência nova para mim. Vocês como eu já falei nos vídeos. Calopsita é a primeira vez que eu estou tentando criar na papa. Periquita eu já crio há muito tempo. Mas calopsita é a primeira vez. Basicamente é a mesma coisa. Só que para mim é a primeira vez. Então, é isso meus amigos. Sim. Quero lembrar a vocês que ainda estão me cobrando o número do WhatsApp, grupo. Como eu já falei para vocês. Eu não vou estar fazendo o grupo em WhatsApp. E aqui é assim. É falando. E os bichos acasalando. Ela já vai com dois ovos aí. E isso continua acasalamento. Vai continuar esse acasalamento. Acasalamento até ela colocar o último ovo. Coloca no último ovo. Ela vai começar a chocar. Já vai sair menos da caixa. E por aí vai. Como vocês podem ver. Ela já fica no jeito. Já fica se aprontando. Para que o macho venha acasalar com ela. E daí. Se Deus quiser. Vem filhote logo em seguida. Está aí. Aqui é assim. Quando você tem o casal formado. Quando você acerra no casal. Não tem vício. Para não dar certo. A questão é você formar casal. É igual as calopsitas. No momento que eu formei o casal das calopsitas. É uma ninhada atrás da outra. Então assim. Cabe ao criador. Como eu já passei para vocês. Essa daqui é a primeira ninhada dela. Ela é a primeira reprodução dela. Então. Cabe ao proprietário. Das aves. Fazer esse controle aí. De ninhadas. Então é isso meus amigos. Para complementar. Enquanto eles cruzam aí. Para complementar. Quero dizer que. Não tem condição. Eu já falo. Acho que já se tornou até repetitivo isso. Eu não tenho condição. De administrar grupo de WhatsApp. Não adianta. Eu colocar. Fazer um grupo. Para não dar atenção. Porque eu vou colocar um grupo. Vocês vão deixar perguntas. Vão deixar lá. Vão me cobrar. Alguns ainda vão tentar ligar. Então assim. Eu não vou ter tempo. De estar. Respondendo mensagem por mensagem. WhatsApp. Eu não vou estar olhando. É algo que eu não fico. Com frequência. Então não adianta. Eu estar fazendo grupo. E aí deixar abandonado ali. Então assim. É inviável. Como eu já falei para vocês. Não uso o Instagram. Facebook. Eu olho as vezes. Mas também não gosto muito. Então a única coisa que realmente. Eu gosto de estar assistindo. E frequento mesmo. É o YouTube. Então assim. Se você tiver dúvidas. Deixa nos comentários. Que o que eu puder ajudar. Eu vou estar. Ali. A disposição. Sempre tiro um tempinho. Vou ali. Respondo. Tento dar uma clareada. Nos pensamentos de alguns. Tal. Tento passar. Um pouco da minha experiência. Então assim. Peço a vocês. Que me compreendam. Porque não tem condição. Não adianta. Eu estar fazendo grupo. Não responder. Vocês vão ficar ali. Depois vai começar o xingamento. Vai começar o estresse. Só ofensa. Então assim. Para não acontecer isso. Para estar evitando. Esse clima chato. Eu prefiro não. Não criar. Pensei bastante. Nessa opção. De ter um grupo. Para estar sempre alimentando. Estar sempre jogando um assunto. Mas. É inviável. Para mim seria inviável. Então eu peço a vocês. Que estão chegando agora. E aqueles que tem alguma dúvida. Se tiver. Deixa nos comentários. Que eu vou estar ajudando a vocês. Do mesmo jeito. Então é isso meus amigos. Se for o vídeo não ficar. Extenso aí. Está aí. Minha atualização é essa. Das quatro calopsitas. Duas. Duas estão. Viva. E bem grandinhas já. Acho que é. Semana que vem. Já comprei a ração. A papinha. Né. A papa para os filhotes. E acredito que semana que vem. Eu vou estar retirando. E estar cuidando na papa. E daí. Eu vou sempre atualizando. Para vocês. O que vai acontecendo. Estou com um filhote aqui. Nessa caixinha. Já deve ter ovo. Porque ela está deitada. Aqui já tem dois. E você viu elas cruzando. E aqui está os filhotes. Daquele de outro. Está o solzão ali. Não vai. Não sei se o celular vai focar. Está aqui. Os dois filhotes. Acredito que essa mais clarinha aqui. Vai ser uma fêmea. E o verdinho mais escuro. Vai ser um macho. Já apareceu o branco. Na narina dela. Então apareceu o branco. Geralmente. É fêmea. Quando aparece o branco. É fêmea. Então essa primeira aqui. Eu acho que ela vai ser uma fêmea. E um macho. Está aí os dois filhotões. Comendo só. Bebendo água. Já está. Já está bem criado. E é isso. Atualizando para vocês. Deixando aí bem claro. Aí ó. O casalzinho. Se formou aí por eles. E está aí. Então é isso meus amores. Quem está chegando agora. Pela primeira vez assistindo o vídeo. Se inscreve no canal. Nos ajuda aí. Esses dias. Estava faltando 20 pessoas. Se inscrever. Para chegar nos 8 mil. Não sei se eu atingi. Ainda não. Não parei para olhar. Mas vem fazer parte da família. Mesmo assim. Ajuda a gente aí. Se não bateu. Abateu essa meta. Faltou bem pouco. Para chegar aos 8 mil. Então me ajuda aí. Nessa batalha aí que eu estou. E depois vamos em busca dos 10. A intenção é os 10. Mas vamos dar um passo de cada vez. Vamos atingir logo esses 8 mil. E depois nós vamos focar nos 9. Quem sabe 10 mil até o final do ano. Vem fazer parte da família. Vem aprender. Como eu falo para vocês. Estou aqui também. Para estar aprendendo. Junto com vocês. A galera. Às vezes deixa aí os comentários. Dário. Deixa a observação. E com isso eu vou aprendendo. Vou passando para outros. Então vem fazer parte da família GV. Não custa nada. Se inscreve aí. Deixa aquele joinha. Para a gente estar sempre. Trazendo conteúdo. E também para estar tirando. A dúvida. Se o conteúdo está legal. Se está prestando de alguma coisa. Então. Como eu falei para vocês. A partir de agosto aí. Vou tentar. Dar um investimento. Na criação. Vou trazer novas caixas. Vou trazer. Tentar fazer viveiros. Para. Comportar minhas calopsitas. Vou tentar comprar gaiola. Então assim. Acredito que de agosto em diante. Vou tentar dar uma mudada aqui. Na criação. Na estrutura. Então é isso meus amigos. Vem fazer parte da família GV. Um abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.